Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim com um vídeo, né? O último vídeo de comprinha. Algumas golozeimas, algumas coisas que eu precisava pra tá fazendo, né? A lembrancinha das crianças, forminha, essas coisas, tá? E só falar pra vocês, meninas, que teve algum vídeo aí, que eu não sei qual. Eu expliquei que a gente ia tá, né? A gente deixou a minha festa pra depois, pra tá fazendo na casa de piscina. Porém, o que que aconteceu? A gente, quando você reserva a casa, né? Você tem que dar a 50%. A gente deu 50%, mas chegou na quinta-feira. A gente ia na sexta, né? A gente ia na sexta. Quando deu na quinta-feira, começou chuva. O tempo fechou, chuva, chuva, chuva. E a previsão era de chuva 15 dias. E realmente tá chovendo, não para de chover. Quando para, mas também fica chuviscando, o tempo tá tudo fechado por aqui. Então, não vale a pena, né, meninas? Porque a gente, né? Pelo menos a gente vai pra um lugar desse pra aproveitar. Né? Aproveitar, tomar banho de piscina, as crianças se divertirem. Então, eu ir pra lá, pra jogar dinheiro fora, não tem sentido. Então, resolvemos fazer aqui na varanda de casa logo, né? Pra acabar com isso logo. Porque senão, daqui a pouco eu tô fazendo 25 anos e tô ainda com essas coisas aqui do meu aniversário de 24. Tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei, tá? Não reparem a bagunça, porque tá bagunçado mesmo. E é isso aí, meninas. Agora eu vou virar a câmera pra ficar melhor, tá? Pra vocês verem as últimas comprinhas. E, no final, não esqueça de deixar o like, tá? Beijão, vamos lá. Meninas, olha, agora eu virei aqui. Eu vou mostrar pra vocês, né? As comprinhas que eu fiz, né? As últimas comprinhas que eu comprei. Alguns doces, né? E algumas coisas que eu vou usar em lembrancinha, vela, tá? Aí, tá. Eu comprei dessas batatinhas aqui, ó. Né? Comprei 7, né? De 30 gramas. É sabor original, tá? Ela foi 1 real cada uma e eu comprei 7. Algumas coisas eu lembro o preço, outras eu não sei o preço. E algumas coisas tá com preço, né? Aí, aqui eu comprei a batatinha. Comprei essa... Esse baldinho aqui, ó, de paçoca. É, já até comi umas aqui. E não lembro o preço. E não tá com preço esse aqui. Comprei 1mm. O MM foi R$ 8,99. Eu comprei só um pacotinho desse mesmo, que é pra mim colocar nos vidrinhos, né? Na licoreira. Comprei uma fine dessa, ó, de dentadura. Essa não tem o valor. Deixa eu ver aqui, é. Não tem o valor e eu não lembro o preço. Mas, geralmente, aqui, por onde eu compro, é R$ 7,00. R$ 6,99, R$ 7,00. Comprei uma tortuguita dessa, que minha filha já tentou abrir aqui, ó. Ai, nem tô mostrando. É, minha filha já tentou abrir aqui. Comprei uma caixa dessa, de brigadeiro. Comprei só 3 unidades de Kit Kat, porque eu só tenho 3 Kit Kat, né? 3 porta Kit Kat. Comprei um chiclete desse aqui, ó, da Dani Baus. Acho que é assim que se fala. Foi R$ 6,99. Ele é desses pacotinhos, assim, individuais. Comprei um chupi-chupi desse aqui, ó. Um chupi leite, doce de leite. É, R$ 7,70. Não sei quantas unidades, mas esse aqui é daqueles pequenininhos. Até tinha dos grandões lá, mas eu preferi esse pequenininho mesmo. Comprei esse pirulitinho aqui, ó, de coração, do pequenininho também. Foi R$ 3,99. Eu comprei pequenininho por causa da minha irmãzinha e por causa da Kailane. Tá? Comprei. É, esses dois pacotinhos aqui, ó. Vem 10 unidades, né, no total de 20. Comprei um rosinha e um azul. Eles são copinhos de acrílico. Eu achei bem bonitinho. Aí eu comprei. Foi R$ 7,50 cada pacotinho. Comprei essa forminha aqui, ó, de... Pra colocar docinhos na corzinha de rosa, bem clarinho. Não tem o preço, mas eu lembro que foi R$ 7,00 e pouco. Se eu achar a notinha, que eu nem sei aonde eu enfiei, rosa bebê, ó. Eu coloco o preço certinho, mas eu acredito que eu nem sei mais onde eu enfiei a notinha. Aí comprei essa forminha. Aí aqui, comprei um pacote desse de sonho de valsa. Foi R$ 38,99. É, pacote, né, do grande. Comprei duas rushes dessa. É tipo aquelas de bis, né, só que é outra marca. Comprei uma branca e uma ao leite. Foi R$ 4,70 cada uma. Comprei a velhinha, R$ 24,00. Cada velhinha foi R$ 4,09. Comprei, meninas, pra colocar na lembrancinha. Esse joguinho aqui, ó, Turma do Mico Doido. Esse joguinho, ele é muito antigo. Eu lembro que eu era pequena e jogava ele. Aí esse pacotinho aqui, ó, vem 3, 6, 12 unidades. Vai sobrar, porque eu só tenho 7 crianças. Comprei balão, esse balão aqui, ó, da Pic Pic, vem, é tamanho 10, né, vem 25. Eu comprei dois pacotes, foi R$ 15,05 cada pacote, tá bom? E só vou usar esses aqui mesmo, porque eu não quero fazer arco, tá? Eu vou usar naqueles suportes de botar balão. Comprei isso aqui, ó, que esse aqui eu não lembro o preço. Foi R$ 10,00 e pouco, no tamanho de R$ 18,00 por R$ 25,00. Que é aqueles, pra colocar lembrancinha, né? Comprei um TNT. Depois vocês vão ver, né, ele é aberto. É, comprei dois metros, cada metro foi R$ 5,50, tá bom? Não sei se eu tô conseguindo mostrar pra vocês, menina, que é porque eu tô com um pouquinho de pressa, tá? Comprei um pacotinho desse aqui, ó, de sacolinha, né, sacola surpresa, já pronto. Vem, acho que, 10 unidades. Foi R$ 12,00, foi R$ 11,98, se eu não me engano. E por último que eu comprei, foi essas caixinhas aqui de giz de cera. É, eu paguei R$ 2,50 em cada uma. Tinha uma lá, assim, bem menorzinha, acho que vinha com 4, 5 de giz de cera, mas era R$ 2,00. A diferença de R$ 0,50 eu preferi trazer esse aqui, tá bom? Então, o que eu comprei foi isso, tá, meninas? É, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique acompanhando aí, que logo, logo vem o vídeo da decoração, né, da festinha. Não esqueça de deixar o like, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!